Estudantes da rede pública estão aprendendo uma língua indígena no interior de Minas Gerais. E o idioma foi incluído na grade escolar porque quase 30% da população da cidade é de índios. Laysa tem 10 anos e todos os dias separa pelo menos uma hora para fazer o dever de casa. Entre os exercícios está a tarefa sobre o idioma machacali. Aprendi aqui, ajou, levantar, marrão, sentar. Ela mora com os pais na cidade de Bertópolis, em Minas Gerais. Um município pequeno, com apenas 4.700 moradores. Quase 30% são índios da etnia machacali. A língua machacali é hoje quase que a segunda oficial aqui no município. Porque em Bertópolis existe uma aldeia com quase 1.500 índios. E justamente por conta dessa influência é que essa escola municipal decidiu incluir na grade curricular o idioma machacali. Bertópolis é o primeiro município do Brasil a incluir a cultura indígena no dia a dia dos alunos. E a mudança de pensamento é visível. Eles têm hoje um respeito pela cultura machacali, pelo povo machacali, que antes eles não tinham. As aulas começaram há três meses. 194 crianças com idades entre 6 e 10 anos estudam com um professor, que é índio. Está levando, né? 5 reais. Para as crianças, a novidade tem servido de incentivo para não faltar nem um dia às aulas. E já tem gente levando o que está aprendendo em sala de aula para dentro de casa. Uma vez ou outra, falam de uma palavra. O que você ensinou para eles? Arroz, chuí, ang, carne, choque, ig. Por exemplo, tem uns animais tipo sapo, que é rio pinã. Tem as frutas, por exemplo, banana, que é teta. Para Tonopechô Machacali, conhecido como Tamazinho, ensinar ao filho do homem branco, a língua da origem dele, aproxima as duas culturas e aumenta o respeito. Respeita a nossa cultura e também o nosso respeito é nosso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.